Família Marimba, como é que estão? Daqui Nascio Mosquito e estou a passar rapidamente para vos dizer que o concurso de bandas Marimba já começou. Começou agora dia 6 de Março e tem até dia 6 de Abril. Eu acho que a coisa mais simples que podem fazer é ir ao site do Marimba e procurar concurso de bandas. De 6 de Março a 6 de Abril. Dá uma da surra, minha gente. Está no tempo. Não digam que não há oportunidades, então. Não digam que não há oportunidades, então.